Oi, gente! Mais um vídeo, não é? Mais um vídeo de testando makes e hoje vim aqui testar os produtinhos que eu recebi. Se vocês não assistiram o vídeo de recebidos, tá aqui nos cards. Tem mais produtinhos, né, do que esses aqui. Mas é isso, bora testar tudo comigo. Vou testar essa linha Glam Invisible da Eudora. Preciso começar relembrando vocês que quem mandou esses produtinhos foi a Thaís e o ArrobaGal está aqui. E todos os links dela estão aqui embaixo. Então ela tem lojinha na Shopee em que ela vende Eudora, Natura, Avon, Boticário. Enfim, tem muita coisa lá na lojinha dela da Shopee. E na loja dela da Natura tem um cupom meu de 25% de desconto. Eu tinha falado 20% no último vídeo, gente, não é melhor. É só você colocar Analu lá que você já vai conseguir esse desconto. E também se quiser, chama ela pelo WhatsApp, tá tudo aqui embaixo. Mas vamos lá que eu já demorei muito. Bora testar esses produtos. Vim aqui mais pertinho de vocês. E aí, gente, vou começar com esses dois. Como eu falei, é dessa linha Invisible. Então temos aqui a vitamina C, que é este potinho aqui de conta-gotas. Uma vitamina C normal que pode ser usada pré e pós-make. Pré e pós-make? Não, aquilo louca. Pré-make ou no seu skincare. Ah, pré e pós-make. É esse mesmo que eles falam. E tem a que é pró-hidratante, que é um serumzinho de ácido hialurônico, que é esse azulzinho aqui. Nos dois vem 27ml e o preço vocês estão vendo aqui do lado. E aí, gente, eu vou aplicar um de cada lado do rosto. Sempre aplicar com a pele limpa esses serumzinhos. E a minha vitamina C acabou. Esse aqui deve ser... Eu não li exatamente, mas tem um cheirinho gostosinho, assim, não é muito forte. Mas esse aqui deve ser um... Deve não. Com certeza é um derivado de vitamina C. Até porque, gente, a vitamina C eu já expliquei, né? Pra quem me acompanha aqui no canal, tem que vir num vidrinho escuro. Enfim, tem várias coisas pra ela não oxidar, né? E aí, geralmente, não é esse tipo de embalagem que é transparente, assim. Exatamente pelo fato dela oxidar. Mas então esse aqui deve ser um derivadozinho. E aí, gente, eu achei o cheirinho bem suave. Não chega a ser um cheiro perfumado. Mas é um cheirinho gostoso. E eu espalhei bem. Vocês viram que eu pus, tipo, uma gotinha. E tá bem... Já tá secando a minha pele. Ainda tá um pouquinho molhado, né? Mas já tá secando. Vocês conseguem ver que ficou, ó. Achei que ficou... Dá pra ver que tá mais hidratado esse lado, né? Apesar de ser vitamina C. E vamos aplicar o ácido hialurônico do outro lado. Esse lá dá pra ficar mega hidratado, né? Afinal, é um ácido. Ó, vocês viram que eu peguei meio negocinho, meio dosadorzinho desse. Então, um dosador vai dar... Nossa, esse aqui rendeu até mais que a vitamina C. Um dosador vai... Dá pra aplicar no rosto inteiro tranquilamente. Ó, esse aqui é a minha sensação. É que ele rende mais mesmo, assim. Eu peguei o mesmo tanto. E eu tô sentindo que tem muito produto aqui. Mas eles são levinhos. Como eu falei, não tem muita fragrância. E eu senti, sim, que dá uma hidratadinha no rosto. Esse aqui eu tô sentindo... Não sei se é porque acabou rendendo mais, mas ele tá... Esse aqui já secou, secou super rápido. Esse aqui eu tô sentindo ele mais na pele, né? Que é o ácido hialurônico. Eu sinto que ele tá um pouquinho mais grossinho, sabe? Aqui parece que eu não passei nada. Tipo, eu não tô sentindo produto nessa metade do rosto. Nesse aqui eu tô. E eu sinto que ele é mais colentinho, que talvez ajude a segurar melhor a base. Mas com certeza você pode aplicar os dois juntos. Vem com a vitamina C e depois usa esse aqui como um hidratante mesmo. Pro dia, né? Às vezes a gente quer uma hidrataçãozinha mais leve. Ó, agora eu já tô sentindo ele secar. Mas realmente, acho que ele é mais espesso e demora um pouquinho mais. Mas eu gostei bastante do efeito dos dois, assim. É uma comparação, mas não tô falando que esse lado é ruim não. Mas enfim, se você curte produtinhos mais leves, talvez você goste mais desse aqui. Apesar de eles terem funções diferentes, né? Um é um antioxidante e o outro é um hidratante. Mas se você quiser um serumzinho só, você vê aí o que você acha que precisa mais. Mas eu gostei bastante dos dois. Tô sentindo a minha pele muito boa. E aí, a gente vai pra ela, a base invisível. Quem assistiu no meu último vídeo, ó, essa caixinha branca aqui. Todas são dessa linha Invisible. E, gente, fiquei impactada. Fiquei curiosa. Assim, tô vindo gravar esse vídeo logo, assim. No primeiro portátil que eu tive, tô aqui gravando pra vocês. Que é essa embalagem de bisnaguinha que eu amo. Pra mim, tipo assim, embalagem de base. Tinha que ser isso aqui. E aí, por que ela é tão inovadora e interessante? Porque ela é uma base invisível, então ela não tem cor. Eu fiquei até um tempão no vídeo procurando a cor. Se tinha vindo da minha cor, se tava certa, enfim. Mas ela não tem cor. E eu fui lá no site hoje. Exatamente pra não vir tão sem informação aqui. Mas ela tem um ácido hialurônico vetorizado. Que eu não sei o que seria esse vetorizado. E ela tem a FPS 60. Então, ela diz que vai uniformizar o tom da pele. E melhorar a textura da sua pele. Que ela vai se adaptar a todos os tons. Lembrando que eu sou bem clarinha. Então, pra esse produto funcionar é bem mais fácil do que pra funcionar numa pele negra, né? Então, não consigo exatamente prometer. Porque eu já sou branca, né? Não branca igual o da base, mas enfim. E deixa eu aplicando enquanto eu falo, ó. E aí, tá vendo? Ela é branquinha. Eu vou aplicar a quantidade que eu aplicaria de uma base. E ela... Eu não me lembro se ela chega a prometer cobertura. Mas é a ideia de deixar essa pele mais uniforme. Então, você que não gosta de... Eu passei muito. Quem não gosta de aplicar base, vai gostar porque ela vai dar uma... É uniformizada no tom, assim. Mas não no sentido de ficar tudo da mesma cor. Mas por exemplo, de tirar a vermelhidão. Deixar a textura da pele melhor. Mais vistosa, né? Ela tem ácido hialurônico. Então, vai deixar a pele mais brilhante. E o fato dela ter o FPS 60. Diz que é pra você usar combinado com bases que não tenham fator de proteção. Então, ela serve mais como... É isso. Como tipo um pré-make, assim. E se você curte, não curte tanto base. Pelo que eu entendi, daria pra você usar só ela. E aí, gente. Agora é aquela hora que vocês vão ter que confiar na minha pessoa. Porque eu acho que na câmera vocês não vão conseguir ver. Vou chegar até aqui, ó. Bem pertinho. Pra vocês verem bem aqui. Tentar pegar meus poros. Mas, eu não sei se vocês conseguem ver que esse lado está mais brilhante. Mais hidratado do que o lado de cá, né? O lado de cá fica só essa partinha, né? Que é o ossinho levantado, né? Que geralmente reflete, ó. Mas aqui não tá iluminado. Diferente desse lado que a gente vê brilho no rosto inteiro. E é um brilho de hidratação e não de oleosidade. E aí, a outra coisa que eu sinto é que aqui tá... Assim, sinto tanto fisicamente, mas eu aqui consigo ver. Não sei se aí vocês vão conseguir ver. Que aqui tá muito mais lisinho que esse lado. Observem bem aí pra vocês verem. Então, gente. Ela sim funciona. Mas, pra mim, ela entra num lugar de um primer. Eu não senti que ela... Eu senti que ela tirou um pouquinho da vermelhidão. Mas nada demais. Então, pra mim, ela funcionaria como um primer. O nome base, pra mim, não é bem isso assim. Mas eu achei um excelente produto. Ela... Eu acho que eu passei muito. Ela não chega a incomodar, mas eu... Quando eu passo a mão, eu sinto que ela é um creminho mais grosso. Então, se você tem a pele super oleosa, eu acho que não vai ser uma boa pedida. Mas a minha pele, que é normal, acho que num dia que não tá tão quente, né? Que daí eu fico mais suada. Aí já não rola. Mas é um produto que eu acho que eu vou usar bastante. Porque é isso. Eu senti que ela deu uma leve uniformidade no tom. Acho que é até legal pra você que gosta de usar só corretivo. Vir com ela e depois passar só um corretivo. Ela já vai ajudar a tampar bem aqui os poros. Enfim. Achei um produto legal. Curioso. Mas o nome base... Sei lá. Eu tava esperando uma base, sabe? Eu tava esperando me decepcionar. Na verdade, não me decepcionei. Porque quando você fala base, o negócio fala que funciona pra todo mundo. Eu já falei assim. Gente, isso aí não vai dar certo. Mas deu. Tipo, realmente, por isso. Pelo fato dela funcionar como um primer. Então, decepção pelo nome base. Realmente, eu não senti ela uma base. Mas, por outro lado, achei um produto incrível. Achei que a pele ficou bem bonita assim. E aí, eu que tenho usado só corretivo, tô achando incrível. Vou aplicar do outro lado e venho com o próximo produto. O próximo produto é esse pó anti oleosidade. E aí, gente, é um pozinho branco. E eu fiquei na dúvida se daria certo eu aplicar ele direto depois dessa base. Sabe? Tem muita gente que gosta desse efeito. Eu tinha umas amigas que não usavam base nem corretivo e vinham direto com o pó. Mas, como vocês podem ver, ele é bem escuro. Então, eu vou tentar de um lado vir direto com ele e aplicar ele. Vou pegar aqui um pincel e dar uma aplicada. E do outro lado, eu passo um corretivo e vejo ele por cima do corretivo. Mas, ó. Não senti que ele ficou escuro. Eu tô me sentindo um pouquinho laranja aqui. É, ó. Realmente, ele fica um pouquinho escuro pra mim. Mas eu acho que em cima de um corretivo nem vai dar pra notar. Mas, ó. Acho que vocês conseguem ver que ele é bem bom. Ele matifica bem, ó. Esse lado tá bem mais brilhoso, né? Passei a base. E esse aqui já tá bem mais sequinho. Ele cumpre o senhor com só. Deixa eu passar um corretivo e aí eu venho aqui com ele de novo. Corretivo aplicado desse lado do rosto. E aí, gente, eu vou ver com o pó aqui de novo. Ó, minhas olheiras estão basicamente cobertas. Eu quero ver se ele não vai me devolver a olheira. Porque tem pó que faz isso. E, gente, ó. Apliquei uma quantidade razoável. Mais até do que eu aplico no meu dia a dia. Mas eu tô achando que ficou bem bonito. Aqui tá um pouquinho marcado. Porque eu devia ter tirado essa marcação. Mas, ó. Não achei que o pó oxidou. Nem escureceu. Eu achei que ele matificou. Mas, ao mesmo tempo, eu não me sinto com pó no rosto, sabe? Achei um bom pó. Tava precisando de um pozinho compacto. Eu gosto de ter um pozinho compacto, sabe? Apesar de gostar dos soltos. E eu achei ele bem bom. Ele não é super fininho. Então, se você gosta de pós bem finos, não é o caso. Ele é mais grossinho. Ele é meio alaranjado. Ó, tá vendo? Dá uma alaranjadinha. Mas no rosto, eu não achei. Vocês estão me achando laranja? Eu não tô. E eu achei que ele controla bem. Ele promete controlar a oleosidade. Oito horas de controle de oleosidade. Mas, aí, gente, não teria como eu testar aqui. Mas, se vocês quiserem, comentem que eu posso fazer esse teste. Ou nos meus stories. Ou lá no TikTok. Já me segue nas duas redes. No Instagram e TikTok. E aí, se vocês quiserem, vamos ver. Posso aplicar só na metade do rosto. E ver se realmente controla a oleosidade ou não. Mas, é isso. Vou dar uma finalizada aqui na make. E eu venho pra gente testar o último produtinho, que é de lápis. Voltei com o olho feito por aqui, gente. Fiz um delineado meio gráfico, meio diferente. E aí, na verdade, eu falei que tinha mais um produto. Mas, temos dois. Eu lembrei. São dois produtinhos que eu comprei. Mas, que é a Thaís e vende. Então, vou incluir nesse vídeo. E o primeiro, essa máscara de cílios. Essa aqui é a Boom. Da linha Intense, da Maruga Vassi. Que é vermelhinha. Ela tem este aplicador aqui, que eu fiquei apaixonada por ele. Mas, eu nunca usei. Então, bora aplicar com vocês. Ai, peço perdão, seu luz fica meio ruim. Mas, eu vou precisar desse espelho pra passar esse rimo. Uma camadinha de rímel aplicado. E, gente, eu achei ele muito bom. Eu só tenho testado rímel ótimos aqui no canal. Eu achei que ele tem um mix bem legal de volume com alongamento. Ele deixa os cílios bem separadinhos. Passei uma camada. Eu acho que ele dá mais alongamento do que volume. E a única coisa que eu não senti muito nele é curvatura. Mas, gente, eu já falei, né? Que eu nunca passo uma máscara de cílios só. Então, ó. Gostei bastante. Deixo os cílios bem alongados. Vou passar do outro lado. E passar mais uma camadinha. E a gente vê como que fica. Rímel aplicado, gente. Nos dois olhos. Passei duas camadas. Vocês conseguem ver que tá imenso. Ele tá fininho, sim. Mas, com o tempo, vai dando uma engrossada. Mas, eu ainda achei ele mais grossinho. Que o da Avon. Que eu testei aqui com vocês. Que a Thaís me mandou. Mas, ele tá menos grossinho do que o da Eudora. O Turbo 7.0, né? Esses dois aqui a Thaís me mandou. Já testei com vocês no canal. E esse aqui eu comprei. Mas, ela também vende. Eu achei que ele tá num meio termo, assim. Na questão de tá grossinho. Mas, eu gostei bastante do efeito. Eu acho que ele, com a 7.0. Ia ficar perfeito. Eu acho que com a da Avon, nem tanto. Que a da Avon dá mais alongamento. Aí, eu acho que... Eu tô precisando de um volume. Mas, gente. Olha esses cílios. Eu amei. E aí, gente. O último é um produtinho de Eudora. Dessa linha Soul. É Kiss Me Hydra Matte. E a cor desse batom é Nude Soft. Então, essa embalagem. Achei bem bonitinha. E eu ganhei de brinde na Black Friday. E nunca usei, gente. O batom tá novinho. Acho que vocês conseguem ver daí. Que nunca foi usado. Então, bora testar. Fala que é Hydra Matte, né? Que eu falei. Então, em tese. Ele vai dar uma hidratadinha. E ser matte também. Gente. Batom aplicadíssimo. Ficou essa cor meio terracota. E eu achei uma cor bem bonita. Me lembrou um pouco do terracota orquídea. Da Nina. Eu achei esse aqui mais... Talvez um pouco mais laranja. Não sei. Mas a textura dele é super diferente. Visualmente, ele fica matte. Eu não sei se aí tá tão matte quanto aqui, pessoalmente. Mas aqui, olhando, é um efeito matte. Mas ele não fica sequinho. Eu nem vou beijar minha mão. Ó. Aliás. Ó. Dei um beijinho de levinho, ó. Porque eu sabia que ia sair sujo. Então, assim. Ele não seca. Ele não vai girar muito na sua boca. Só se, enfim. Ele secar com o tempo. Mas, por enquanto. Ainda não secou. Mas o acabamento dele fica mais matte. Se você gosta. Enquanto ele realmente hidrata os lábios. Eu tô sentindo. Meus lábios estavam um pouquinho ressecados. Inclusive, eu tô sentindo eles bem hidratadinhos. E eu gostei. A Eudora tem várias cores. Nossa. Acho que eu passei meio borrado, né? Mas, enfim. A cor é bem bonita. E é isso, gente. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se você curte esse vídeo de testando. Já se inscreve nesse canal. Depois teremos mais vídeos de testando por aqui. E outros vídeos com várias dicas bem legais também. E é isso, gente. Não esqueçam de passar na lojinha da Thaís. E muito obrigada novamente, Thaís. E muito obrigada a vocês por me seguirem. E estarem sempre aqui comigo. E é isso, gente. Deixa o seu like. Se inscreve. Ativa o sininho. E para as notificações. E tá o próximo vídeo. Tchau, tchau.